Que loucura é essa? Que isso? Ué? Que isso que tá acontecendo aqui no meio do mato? Tô chegando. Não. Isso aqui não é verdade. Isso aqui é uma piadinha. Que isso? Uma sacanagem. Que diabos você? Olá? Ah, você não soa como Noah. Noah? Quem eu estou falando? Isso é... É... É April. É April? Não. Não. É... É River. River Knox. Oh meu Deus. Você é a última pessoa que eu esperava responder essa pergunta. Você pode me explicar. O que você está fazendo? É... É... Que loucura. Que loucura. É... Ok. É bom ouvir sua voz de novo. Que isso? Missão completa. Caramba. Que doideira. Vamos dormir. O que que tem aqui? E-mail. Aceitar a missão. Aceitar a missão. É... Vamos dar uma dormida agora. Até as oito. Até as oito dias já tá bom. E já tem sol. Way of the Hunter. Parece que o pai é meu maior fã. Parece que o pai é meu maior fã. E vamos a mais um dia... De caçada. Aqui pelas montanhas. Valeu galera. Tchau. Valeu seus mukirana. Seus medonho.